O Zequinha veio conduzindo a bola pela ala esquerda com a tranquilidade de quem sabe o que fazer com ela, e se liga no que deu. Ele foi controlando a bola, chegando perto da marcação e esperando o bote dos defensores. Enquanto isso, o Carlão se aproximou da jogada sorrateiramente, como se não quisesse nada com nada. E quando o Zequinha aparecia totalmente cercado, mostrou toda a sua qualidade para resolver a jogada em um espaço muito curto. A marcação dobrou nele e largou o Carlão. E aí ele trocou de pé, deu um tapinha e deixou a bola perfeita para o artilheiro do Cascavel entrar fuzilando. Ele vem pra cima da marcação, Zequinha, cruzou, olha o chute! Gol! Cascavel venceu o Minas por 5x3 e o Zequinha ficou com a conexão crona da rodada 9 da LNF.